Eu te amo e te quero muito A razão do meu viver, do meu querer, do meu sofrer Somente é você Eu quero te encontrar, amor Por favor Eu sei que o tempo vai trazer você pra mim Eu juro que sim, te espero aqui Se entrega pra mim As vezes eu vejo teu reflexo Diante do meu espelho Através do meu olhar Eu vejo você Em planto de choro Me querendo As vezes eu vejo teu reflexo Diante do meu espelho Através do meu olhar Eu vejo você Eu vejo você Me querendo Eu vejo você 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 Eu vejo você